Quem lembra dessa aqui, ó? Abra a porta ou a janela Venha ver quem é que eu sou Sou aquele desprezado Que você me desprezou Eu não fiz um juramento Que nunca mais tenha amor Pra viver penais chorando Em todo lugar que eu vou É verdade! É, beleza! Chora viola e santona Chora triste ou violão O que é, morena, chora Pedirá meu coração Chora morena, morena, chora Chora morena que amanhã eu vou embora É, morena, morena, chora Chora morena que amanhã eu vou embora Puxa a gaita, pode bater Quem cantar se é uma espanta Chora, chorando será pior O amor que vai embora A boita sempre é melhor Alô, que tantinha Alô, que tantinha! E as damas que tiram os cabalheiros Pra dançar aquele shot Bem marcado Dois pra lá Dois pra lá Assim Dois pra lá Obrigado.